Olá, seja bem-vindo ao Terra de Minas. O programa de hoje começa mostrando o trabalho de um artista que faz peças de madeira e se inspira em padrões geométricos. Você certamente já viu, são as mesmas formas que as abelhas produzem nas colmeias. A arte tomou um espaço tão grande na vida dele que até móveis e objetos da casa ganharam a assinatura do formão. Essa é uma cama feita de peroba rosa de demolição, uma espessura bem legal. Eu fiz um entalhe na parte central da campiceira da cama, né? Aí eu pego um pedaço de cedo. Esse aqui é um abajur. Também um abajur feito com um pedaço de cedo vermelho, cedo rosa. Essa peça é uma... o nome dela é colmeia, porque, como eu te falei, eu gosto de um bexágono, né? E aí, para eu fazer essa... uma divisão delas, eu usei uma... uma tinta na cor de cera. Eu demorei alguns dias para chegar na cor da cera, assim, assim, parece... né? É igual uma colmeia mesmo, de verdade, né? E aqui eu usei um pedaço de mognos de demolição, antigo, para fazer essa borda, né? É um quadro, assim, que eu gosto muito dele, pela... pela... que eu gosto das abelhas, né? Da natureza. Então, para mim, foi uma... a colmeia, o nome dessa peça. Uma curiosidade. Dependendo da hora do dia, da incidência da luz, o quadro fica diferente? Fica, fica, sim. Inclusive, tem pessoas que compram um quadro desse que usam uma iluminação indireta. Lateral? Sim, um efeito melhor, sabe, de luz. Por que a iluminação faz ele ficar um pouco diferente? Por causa da profundidade. A gente, quando a itália dá... mais profundo, dá mais efeito de luz e sombra. Para fazer os mosaicos dessa outra peça aí, o Sérgio usou dois tipos de madeira. Um viático que tem mais de 50 anos, que é uma madeira que um raio derrubou, uma árvore. E... foi madeira... a árvore bem... tem acabado. Quem dá... olha a madeira, acha que é lenha. E eu passei, cortei os pedacinhos, aí tem um centímetro de espessura. Encaixei nos buracos todos e aqui, retalho de jacarandá. É um painel vazado, né, que deu o estilo dessa porta que eu fiz. Aí você pegou uma madeira que tem gente que olha e acha que é lenha e transformou numa obra de arte. Que vale aproximadamente quanto hoje? Essa obra aí, pode falar, rolou quatro mil reais. Isso aí, no mínimo. Porque é tempo de trabalho, encaixar uma por uma, sabe? É detalhe, né? Sabe? E aí a pessoa fala assim, quanto tempo você demorou pra fazer isso aí? Aí eu falo assim, uma vida. Dá uma ideia pra gente das suas obras aqui do Lagoa da Prata já foram parar aonde? Tem na Turquia, tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, Manaus, um bocado desses estados todos aí já tem. E, bom, tem muita gente vindo de campo. E agora eu tô dando curso viajando, né, ensinando. E encontrando pessoas que buscam uma qualidade de vida boa, melhor, sabe? Que precisam de um tempo, é, uma terapia na arte. Eu sinto um prazer quando vem a peça pronta. E não tem pressa de fazer, não. Porque senão perde o, perde a graça. Não tá pronto, não. É, devagarinho. Eu falo que calma é com a alma, né? Calma. Com a alma, linda, de cara. O Sérgio hoje vive disso, né? Vivo disso. E graças a Deus eu tô pagando minhas contas em dia. Acho bom, sabe? A gente não precisa de muita coisa na nossa vida, não. A gente pode levar uma vida simples e pagar minhas contas em dia. Viajar, comprar um livro que eu gosto de pesquisar meus livros, sabe? É isso que eu preciso. Não precisa de muita coisa, não. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui, ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais. E aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui, ó. O link pra você acessar o curso, ou continuar assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso à página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri